Páscoa, esse inverno parece que não vai ter fim, ele vai, ele vai ter fim, tá? Veja o que ele está precisando resolver aí. Infelizmente, ou felizmente, depende de que estação está, as estações não é como, né? Normalmente acontece com o ano de três em três meses. Às vezes a gente quer só ficar três meses no inverno. Ai meu Deus, três meses. E às vezes é um inverno que às vezes demora um ano, seis meses. Mas, tenha paciência. Confie no Senhor, viu? Como a Tia Conhecia Luciana falou, olha, não é normal, né? É normal que a gente passe por esses ciclos, mas não é normal ficar o tempo todo nesse ciclo. O que você pode fazer para mudar essa situação? Porque tem realmente coisa que é só Deus, né? Tem hora na nossa vida que não te ama. É só a gente, Deus mesmo, esperar o tempo passar, né? Confiar no Senhor, descansar o coração dEle. Mas, às vezes, acho que é isso aqui. Às vezes, o que é algo que a gente pode fazer para mudar o ciclo? Né? Talvez a gente está repetindo coisas porque Deus está falando fora. Mas, às vezes, você não vai buscar mais. Você não vai querer viver a mais. Quando você está no meio da bênção, você esquece de mim, você esquece de adorar. Você não mora mais. Você não cultua da forma como tem que cultuar. Você não dá testemunho na casa como deve dar. Sabe? De uma coisa eu sei, todos os ciclos que Deus permite nós passarmos têm um propósito. Um propósito. Mas, se você acha que você já passou da fase deste inverno, vamos perguntar para Deus, Senhor, como eu posso contribuir para sair deste inverno na minha vida? Porque eu não quero mais invenções velhas. Ah, eu não quero só perder folhas. Eu quero ganhar frutos. Eu quero, sabe? Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Feche seus olhos aí no seu lugar. Coloca a mão no teu coração. Coloca um culto como esse. Deus traz palavras tão específicas. Eu já vivi muitos invernos na minha vida. Eu já vivi muitos invernos. E eu tenho algumas canções que nasceram em meio invernos. Eu tenho uma canção que chamam promessas que eu fiz no mês de inverno tão difícil, tão difícil. Em que tudo parece conspirado contra. Tudo tão difícil. Meu filho, passando por umas quartas, um saldo difícil. A gente com escassez. Tudo tão difícil. Até o lugar que a gente morava era apertado. Parece que era pra lembrar que o inverno era realmente muito difícil. E eu me lembro que eu fiz a canção profeticamente. Dizendo, sabe? As promessas do Senhor se cumprirão. Posso ver. Posso crer. E falando agora parece tão fácil. Mas no momento era tão difícil, sabe? Que eu falei, Senhor, eu vou cantar profeticamente. Vou cantar pelo Espírito. Vou cantar na direção do Espírito. Porque é pela circunstância. Sabe? Talvez você vai orar aí nessa noite. Talvez você vai orar agora. Profetizando a sua primavera. Talvez o seu inverno é muito frio. Talvez o seu inverno, como foi falado aqui, é tenebroso. Mas não é na tua força, menina. Não é na tua força. Mas você vai profetizar. Deixa o teu inverno. Você vai profetizar. Sabe? Deixa o tomo. Você vai... Talvez você está sentindo que você está entrando no inverno. Ou... Quando você começa a ter experiência com Deus, você sabe quando você está entrando no inverno. Você fala assim, não me ajuda. Eu sei que vai ser só o Senhor e eu. Mas você não pode esquecer, primeiro. Jesus é de paz sobre o inverno conosco. Ele diz que era só eu e meus filhos. Uma hora casada com o ganho ainda. E às vezes eles estavam lá dormindo. Tranquilamente eu, lá acesa, Senhor. Senhor. Eu ajude a crer que esse inverno é só assim. E agora as minhas lágrimas são de gratidão porque passou. Como eu falei, já desde muitos invernos, não é daquele inverno, ou o inverno louco. Mas passou. O seu inverno vai passar. As suas flores vão aparecer. Os seus frutos vão plantar. Mas você não pode desistir. Dizem que as pessoas queriam, sabe, que eu falasse coisas. Dizem que as pessoas, sabe, conspiravam, passavam. Às vezes eu via pessoas. E o Senhor falando comigo, quase em silêncio. E você não tem que dar explicação para ninguém. Muito difícil, mas ele passa. Senhor. Que bom que o Senhor está em qualquer estação conosco. Que bom que o Senhor nos deixa só. Oh, Jesus. O Senhor mesmo diz que no mundo nós seríamos as lições. Mas que nós tivéssemos o ânimo. Porque nós seríamos. Porque o Senhor venceu. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos impede de passar o bom inverno. Mas o Senhor nos garante que se nós tivermos uma pendiência. Aleluia. A primavera chegará. Oh, das suas flores, dos seus frutos. O verão virá na colheita. Aleluia. O tempo da colheita é no verão. Oh, aleluia. Está chegando a promessa de Deus para você, meu querido. Oh, pastora. O inverno. O inverno é o meu casamento. Meu ódio que me olha. Continue orando. Continue orando. Continue sendo zelosa. Continue serviduosa. Oh, o inverno é a minha saúde. Desde o ano difícil da saúde. Continue crendo. Continue crendo. O Senhor é a cura da sua vida. Oh, o inverno é com os meus filhos. Os seus filhos são abençoados. Crer em isso. Eles são como flechas na mão de guerreiro. A sua, o inverno é na minha vida espiritual. Eu te digo que Jesus, Ele queria ser a sua vida espiritual. E agora? Se tem uma coisa que nós podemos estar sempre na primavera de Deus é na vida espiritual. Porque só depende de nós falarmos Espírito Santo, bem e este. É nisso que nós precisamos entender. Na saúde talvez passamos por inverno. Na vida financeira talvez passamos por inverno. No casamento talvez passamos por inverno. Mas na nossa primavera com Deus ela tem que estar sempre. Sempre acontecendo a presença do Espírito Santo. do dentro de nós. Do lado de fora muitas coisas acontecendo. Mas do lado de dentro sempre nascendo. Com a presença extraordinária de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem culpa para nós nesse noite. Fala com Jesus, vem. Senhor, independente dessa ação que essa língua está me vendo. Não, como eu tenho 8 anos... Que mergulho, que mergulho, que mergulha e que mergulha e que mergulha e que mergulha. será, eu profetizo na tua vida, minha querida eu profetizo na tua vida o rompê de Deus, eu profetizo o nome do nome de Deus eu profetizo na tua vida os pontos, eu profetizo na tua vida, sabe desabrochar de Deus a tua vida sai deste lugar sai de despesa oh primeira primavera a divinação do nosso interior depois ela vai se matar oh Senhor enxerga a fé nesse coração para nos ver além, ó Deus na ótica humana oh Senhor eu profetizo como o rei oh Senhor que profeticamente esse mundo seja divisor de ar a tua vida, Senhor olha pra essa mulher faz com a sua paz todos esses meses e esse ano com tanta escassez com tanta dúvida com tanta dificuldade faz sim, querido que o sol venha raiar sobre a sua família que o sol o Senhor que traz vida que traz energia que traz energia venha Senhor querido ai ai Senhor eu estou assistindo Deus trazer uma cura nessa noite se dispunha se desarme as vezes o Senhor não sabe ele quer mas só que precisa deixar ele rancar as folhas neves as nervas daninhas eu preciso tratar a terra não esqueça ele é o jardineiro ele sabe me fazer deixa ele tirar tudo que não é dele deixa ele te botar uma porta é dolorido mas não é derrubado é sempre preparado para um novo tempo não espere morrer não espere morrer deixa ele te botar meu amigo mais do que a nossa expressão tu és para mim o graça do que faltará teu nome estará tu és doente talvez está precisando pegar essa terra aí com lágrimas talvez está precisando pegar essa terra aí com lágrimas com a vida com a vida quando a gente desce é que a gente sobe quando a gente humilha e aí a gente cresce talvez você está nessa noite se sentindo tão humilhada as situações estão deslizando tipo assim não sabe se humilhar tanto talvez você olha isso num momento de tristeza mas Jesus olha para você e se alegra porque enquanto eu sou grava e eu sou forte porque eu vou ter se a depressão é uma caqueza você não está acabada em nenhum sentido você não está acabada o que você acha que é o final é o começo o que você acha que é o final é o começo é o final de um ciclo mas é o início de jogo repleto de promessas se cumprindo o que é o final de um ciclo o que é o final de um ciclo você sabe marcar esse dia como um novo começo você tem alcançado seu lugar rápido vir aqui eu quero orar por você eu não vou demorar mais do que eu posso expressar tu és para mim o que é o final de um ciclo 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 você tem alcançado o que é o final de um ciclo e cada hora delas também foram escolhidas pelo Senhor te peço meu Pai que o Senhor nos leve a segurança para casa assim como o Senhor nos trouxe meu Pai cura-nos de bênção Senhor e que tu bênção o Pai se estenda a casa de cada um de nós em nome de Jesus amém graças a Deus vamos dar a bênção com o sol gente hoje tem uma tinta tá vocês não esqueçam que passaram de lado esse dia tem esse cachorro quente amém vamos levantar a mão que o Senhor te abençoe te guarde que o Senhor faça me esclarecer o teu oço sobre ti que o Senhor sobre ti coloque o meu oço e te dê a paz bom com Deus glória e a paz aleluia e a paz glória que o Senhor tem um salve pra� e a paz te deb Jesucristo e a paz do Senhor que o Senhor tem um ap likely que o Senhor o Senhor vem